E aí rapaziada, videozinho novo aí, servidor complexo RJ, servidor mais vontade de hacker do 5M, vamo que vamo aí, que hoje não vai fazer um vídeo de fake ADM aí, demora rapaziada, só vamo, que hoje é sucesso rapaziada. E aí, meu querido, meu querido, e aí, beleza? Mano, aqui é o ADM, tá com suspeito aqui nas logs do senhor. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo sim, tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Ah, beleza, beleza, tô te ouvindo sim, tô te ouvindo. Pera aí que eu só vou ver aqui no nocape aqui, se alguém tá tendo chamada aqui, espera um minuto aí. Beleza. Voltei, fala aí mano, é o seguinte, ó, tá muito com suspeito aqui no Discord aqui, você tá usando algum tipo de, algum produto, alguma coisa do tipo aí? Como assim, produto? É que tá apitando aqui pra nós na log, mano, e aí, como que fica? Eu posso compartilhar a tela aqui, eu não sei nada disso não, cara. Pô, tem como me rilar aí, cara? Deu um bug ali de entrar no chão, pô, acabei me dando toda a minha vida. No momento, no momento, nós não tá podendo rilar aí, quem tem que fazer o serviço aí tem que ser o Samu, tá? Beleza, pô. Eu tô fora de serviço aqui, eu só tô atendendo os chamados da rapaziada que tá precisando aqui na cidade. Aham. Mas eu acho que eu peguei o ID teu errado aqui, pai, né? Tu não. Mas chega aqui que eu vou recompensar o senhor, chega aí. Beleza. Calma aí que eu tô com um cadinho de vida só, cara. Sim, sim, daqui a pouco eu dou God, eu não sei. Eu só vou resolver esse negócio do hack aqui na cidade, tá? Tranquilo, tranquilo. É que você quer manter a cidade bem limpa aí de hack aí, pra não ficar zarando as coisas. Não, entendo, entendo. Chega aqui que eu vou te dar a moto aqui. É o seguinte, você quer aquela motinha pra você brincar aí? Vai ter vento daqui a pouco. Ah, pode ser, qualquer coisa sim, cara. Você tá no Discord da cidade aí? Tô sim, tô sim. Pode ir lá no Nakao, se quiser. Faz tempo que eu não jogo roleplay, cara. Eu jogo roleplay há muito tempo. Comecei na arma 2, aí fui pra arma 3, agora GTA 5. Top, bacana, hein, patrão. Eu vou te dar uma moto aqui que vai acontecer daqui 5 minutos o evento. Você já fica... Não vai postar mensagem na tela aí. A hora que nós postar a mensagem na tela já tá liberado pra brincar, tá, mano? Beleza. Essa moto vai estar no meu nome ou vai ser só spawnada mesmo aí e depois vai sumir, pô? Vai estar no meu nome, tá? Ah, não, seu nome. Ah, tá aí. Pô, me dá um direito pra comprar uma moto aí, pô. Tá ruim. Tá aqui, vem aqui, vem aqui, vem cá, vem cá. Ah, aí sim. Conhece essa moto aqui? Pô, porra, conheço. É só montar na moto aí, mano, e aperta o CTRL. Monta aí. Beleza, pô. Eu tenho como trancar ela, pô, pra ir roubar? Ela já vai ficar trancada pra você, tá? Ah, tá. Só vou ter que trancar de roupa ali na loja de roupa, pô. Tá, beleza. Mas antes dá uma volta na cidade com ela aí pra você aprender a dirigir, que daqui a pouco vai ter vento. Pô, monta nela aí, eu vou ensinar a você dirigir, monta aí. Beleza. Você vai apertar o CTRL, aperta o CTRL. Agora aperta o W. Qualquer coisa, se você quiser atirar, o botão direito atira, tá, mano? Beleza, aperta o CTRL. Aperta o CTRL, isso aí, com Deus. Dá uma volta na cidade aí. Beleza? Beleza, valeu, pô. É nóis. Vai com Deus, irmão. Daqui a pouco o anime oficial te pega. Ó o cara voando com a moto. Ai, caraca. Rapaziada, eu vou ficar observando o cara lá. Ó o cara voando com a moto aqui, rapaziada. Pode ir dirigindo, mano. Pode ir dirigindo. Ó, mano, a ADM aqui, pô. Pode ir dirigindo com a moto aí. Se você quiser explodir, tá liberado, tá? Já começou o evento, pô. Tá conseguindo ouvir aí? Ó, tô te ouvindo sim, cara. Já começou o evento. Pode subir com a moto aí e começar a explodir, tá, mano? Beleza, pô. Valeu, pô. Beleza. É nóis. Tamo junto. Mas é que ele me mata. Vamos ver o que ele vai aprontar do servidor, mano. Vamos ficar observando aí, rapaziada. Vamos ver o que vai dar aí, mano. Ô, Rioski. Ô, mano. Tá me ouvindo? Fala aí, mano. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ô, pra você atirar o botão direito, tá, mano? Beleza? E chade, me pegou iri. E chade, me pegou iri. E chade, me pegou iri. O que é isso?